Cara, eu me lembro desde novinho, correndo na academia do meu pai, com os meus xis, eu lembro sempre quando eu tava com eles, até depois que meu pai morreu, eu lembro que eu me sentia sempre muito seguro quando eu tava com os meus xis, entendeu? Minha mãe sempre fez questão de deixar eu e meu irmão, ainda a gente sempre tá... Na época que meu pai morreu, né? Eu e meu irmão Igor, a gente tem que continuar com o contato com a figura masculina da família Grace, entendeu? A gente podia ter, na verdade, dependendo da mentalidade da minha mãe, a gente podia ter escambado pro outro lado, não ter mais contato nenhum com o mundo da luta, entendeu? Mas minha mãe sempre fez questão de botar a gente junto com os meus xis, e eu sempre me senti sempre... Eu sabia que perto deles ali, nada de ruim acontecia comigo. Então eu sabia já, eu sabia que eles eram lutadores e do poder que eles tinham, né? Do poder que o jiu-jitsu já dava pra eles. Eu tinha noção disso desde muito pequeno. Tá bom. E aí E aí E aí E aí